galera palmeirense o Paulo Serdan nas suas redes sociais no seu Instagram detonou o Abel, a Leila Pereira, os jogadores do Palmeiras falou aí dessa pouca vergonha que acabou de acontecer do Palmeiras perder para o Corinthians por 2 a 0 se liga aí o que o Paulo Serdan falou, vamos acompanhar Bom rapaziada, ridículo, time ridículo, o Veiga nojento, Vanderlei entrou cagado, o Flaco nojento, Felipe nojento, Caio Paulista brincadeira, brincadeira, o Rios, depois dos 20 do primeiro tempo, o Rios absurdamente nojento, o nosso goleiro nojento o treinador tirou o Estevam, ele conseguiu tirar o Estevam, ele conseguiu tirar o Estevam, aí tá de brincadeira ele conseguiu tirar o Estevam, o Estevam podia ser o pior jogador em campo, mas ele não pode sair do time nunca mas aí vai uma reflexão para vocês que batem palmas para tudo que o cara faz então era um excesso de jogos, não, eu preciso viver a vida, precisamos curtir a vida, precisamos gastar o nosso dinheiro movimentar a economia aqui em São Paulo, né, aí sexta-feira é Fórmula 1, autografando o livro, né, trocando ideia o Veiga lá, né, tipo o modelo da Louis Vuitton, você entendeu? Passeando, achando que é jogador europeu é, na antivéspera de um jogo importante pra caralho, sabe? Cadê o foco? Cadê o foco? Então era só mais um jogo, era só mais um jogo, nós entramos em campo pra mais um jogo enquanto os caras estavam jogando a final, entendeu? enquanto os caras estavam jogando a final, já estavam jogando mais um jogo, né? e aí precisamos de tempo, precisamos descansar, e uma pá de gente bate palma um monte de torcedor bate palma, a nossa presidente bate palma todo mundo acha bacana, ah, mas você quer que o Abel saia? não tô falando de Abel sair, não, eu tô falando da atitude, sem atitude time sem atitude, time nojento, é isso que nós somos hoje, entendeu? é isso que nós somos, aliás, não é só hoje não, não é só hoje não, né? não é só hoje não, dois empates e uma derrota pra quem tinha 12 finais lá atrás, vocês lembram? eram 12 finais lá atrás, não era isso que eles falavam? não, vamos jogar 12 finais, jogar 12 final? do jeito que vocês estão jogando, do jeito que vocês jogaram, 12 finais? vocês estão de brincadeira, do jeito que vocês estão jogando, 12 finais aonde? aonde foi final hoje? o único que achou que era uma final de verdade, é o Gustavo Gomes hoje foi o único que achou que era uma final mesmo, você entendeu? que correu, se entregou, deu carrinho, brigou, discutiu, caralho o resto do nosso time, é o resto mesmo, é o resto e é com esse time aí que vocês estão achando que nós vamos jogar o Mundial é isso, e vocês ficam batendo palmas ninguém pode criticar, ninguém pode falar porra nenhuma tá todo mundo errado, certo é ele certo é ele, né? falando que precisava descansar tá certo, tá certo é o caralho tem que tomar pressão, mano tem que tomar pressão, a vergonha derrota hoje a vergonha e pra ele que gosta de ensinar, até como o torcedor torce né? lembra lá atrás? não podia gritar olé? lembra? não, para, não grite olé como não grita olé, rapaz? como não grita olé? olha aí olha aí você vai dormir bem pelo jeito, né? o Veiga vai dormir bem o Flaco Lopes, mano Flaco Lopes, nojento e o Felipe Anderson, o gol que o Felipe perdeu vocês estão de brincadeira, velho vocês estão de brincadeira, mano tá de brincadeira, velho a Bel tá de brincadeira, mano tá bom? foda foda você entendeu? foda a vergonha hoje a vergonha, Bel a vergonha, Veiga uma vergonha, Flaco uma vergonha, Rios uma vergonha, Felipe uma vergonha, Caio Paulista uma vergonha mas também a vergonha não é você, né, velho? a vergonha é quem contrata você pra ser lateral esquerdo, né? puta que pariu, hein? que momento, hein, mano? vocês resgataram os caras do lixo, mano nós conseguimos tomar o lé de um time que tava a um ponto de ser rebaixado do grupo de rebaixamento lá tava a um ponto era só a gente afundar os caras ó o que vocês conseguiram vocês conseguiram tomar o lé deles, velho conseguiram tomar o lé deles, mano uma vergonha, velho uma vergonha é isso aí, seu Paulo Cerdan tem que falar isso mesmo tem que bater palmas aí tem que bater palmas pra esses comentários aí do Paulo Cerdan pra mim ainda falou pouco tinha que falar mais tem que ter pressão em cima desses caras tem que ter cobrança a mancha ao viver de nunca mais cobrou esses caras perdemos um título perdendo pra gambasada por 2x0 isso é uma vergonha meus amigos palmeirense e vai ter torcedor aí que vai achar isso normal ah, tá tudo bem ah, é porque não era pra ser nosso que vergonha na cara esse time do Palmeiras tá horrível olha a merda que foi o Palmeiras muito melhor do que os caras e ainda perdeu meus amigos palmeirense eu quero saber a sua opinião coloca aqui nos comentários você concorda aí com a fala do Paulo Cerdan eu concordo em tudo eu ainda bato palmas meus amigos palmeirense mas quero saber a sua opinião aqui nos comentários tamo junto e é nóis e é nóis e é nóis e é nóis